Por que será que, quando a gente bate a cabeça, um galo aparece? Não esse galo, esse galo! Essa é uma dúvida cruel. Para entender por que aparece um galo na nossa cabeça, primeiro a gente tem que saber um pouco mais sobre ela. É na cabeça que está o principal órgão do nosso corpo, o cérebro. Ele controla todo o corpo lá de cima, e é por isso que a gente depende dele para viver. E algo tão importante assim, precisa ser muito bem protegido. Para isso, nossa cabeça tem diferentes camadas de proteção, que funcionam como autênticos escudos antibatidas. A principal e mais resistente é a caixa craniana, que é o osso que fica ao redor do cérebro. Ela é acompanhada da meninge, que são pequenas membranas protetoras entre o cérebro e o osso. Depois disso, a gente tem alguns músculos, que ficam principalmente na região da testa. Perto das orelhas e na base do pescoço. E por último, vem a pele, que é chamada de couro cabeludo ou escalpo. Mas o nosso escalpo também tem camadas diferentes. A primeira é a epiderme, que é a parte superficial da pele. Depois a derme, onde estão os vasos sanguíneos, que são os pequenos tubinhos que transportam o nosso sangue. Os folículos capilares, que são as bases onde nascem nossos cabelos, também estão nessa camada. E lá embaixo, tem a hipoderme, onde fica concentrada a gordura. Quando a gente bate a cabeça, os vasos sanguíneos da pele estouram com impacto, espalhando por ali sangue e linfa, que é um líquido transparente que sai junto com o sangue. Então, quando a gente bate a cabeça, a gente sangra por dentro. Mas como não teve nenhum corte na pele, o sangue não tem por onde sair e fica preso, fazendo pressão para todos os lados. E qual lado você acha que tem mais chance de ser empurrado pela pressão do sangue? O osso duro embaixo ou a pele mole em cima? É claro que a pele. O osso, como é mais forte, fica parado no seu lugar, deixando a pele ser empurrada sozinha para cima. E como o sangue e a linfa vão se acumulando, a pele vai esticando para fora para conseguir segurar esse monte de líquido, formando o nosso famoso galo. Depois de um tempo, os vasos sanguíneos se recuperam e param de sangrar, deixando só o calombo de sangue, linfa e dor. Depois de uns dias, esse sangue é absorvido pelos tecidos e tudo volta a ser como era antes, pronto para outra. E é por isso que quando a gente bate a cabeça, aparece um galo. Mais dúvidas cruéis como essa, você esclarece aqui no Manual do Mundo. Legenda Adriana Zanotto